Número 11. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Eu escolhi esse item, por quê? Porque uma coisa hoje, nessa época de pandemia, rede social, o que está acontecendo muito é isso. O pessoal está julgando demais, jogando pedra nos outros, cada um joga pedra num, no outro. Então, quer dizer, é bom a gente lembrar dessa questão aqui. Então, vamos lá, leitura. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo tivés julgado os outros, e se servirá para convosco, da mesma medida da qual vos serviste para com eles. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Lembrando aqui que Mateus, gente, ele era republicano. Ele era um, aliás, não era republicano, ele era publicano. Ele era cobrador de imposto. Então, ele sofreu isso muito nas costas, essa questão do julgamento. Porque o pessoal passava de lado e cuspia de lado quando via ele. Porque ele era um publicano e tal. Então, vamos continuar, pessoal. Então, a gente tem que entender essa questão do julgamento. porque, geralmente, o julgador, muitas vezes ele está o quê? Ele está se fazendo melhor do que o outro. Ele se julga melhor do que o outro. E, muitas vezes, como diz o evangelho, mas ali para trás, ele não vê que ele tem uma trave no olho e fica apontando o dedo para o outro. Então, isso aí é uma coisa que acontece demais, entendeu? É aquela mania da pessoa criticar, achando que tem o direito de criticar os outros. E, lembrando que o julgamento, muitas vezes, ele é como se fosse o quê? Uma geração de mal-causa. E a gente sempre sabe que toda causa tem um efeito. Então, tudo aquilo que a gente joga para o mundo, a gente tem que lembrar que aquilo pode voltar também. Então, a pessoa que julga, ela tem mania, muitas vezes, de fazer o pré-julgamento. Que é aquilo que a pessoa faz antes de ter certeza. E faz isso para quê? Para desmerecer os outros. E o que é que está por trás de tudo isso, gente? O que está por trás de tudo isso é o nosso orgulho. É o nosso orgulho de achar que é melhor do que o outro. Pode falar o que quer, sem consequência. E, por trás disso tudo, ainda tem o quê? Um complexo de inferioridade, que é muito inconsciente. Porque, geralmente, a pessoa que fica julgando os outros, ela quer o quê? Ela quer mostrar um defeito de uma outra pessoa, para que os outros vejam que ela é uma pessoa melhor do que aquela pessoa que ele está julgando. Que está apontando o defeito. Então, isso esconde o quê? Um complexo de inferioridade. E uma autoestima também muito baixa. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso. E evitar de se achar melhor do que o outro. Então, lembrando. Lembrando sempre o Cristo. Você vê, o Cristo era um Espírito superior. E, quando a mulher veio perguntar para ele, conversar com ele, a mulher adúltera, o Cristo simplesmente não quis saber por que ela tinha cometido a adúltera. Ele simplesmente falou, minha filha, vai e não faz mais. Quer dizer, vai e não peques mais. Quer dizer, ele não julgou ela. E eu acredito que a única pessoa que tem um gabarito real para poder julgar os outros seria o Cristo. Mas você vê, ele mesmo nunca fez isso com ninguém. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem o quê? Que tomar cuidado com o julgamento que a gente faz. A gente julga as atitudes de um governo, de um político, seja o que for. Tomar cuidado. E lembrar o quê? Que quando a gente emite um julgamento, a gente tem que lembrar que o quê? Que, geralmente, a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. E sempre que a gente faz um julgamento, muitas vezes o quê, gente? A gente está projetando, está projetando aquilo que a gente tem de problema. E aquilo que a gente fica apontando no outro. Porque a gente vê e percebe aquilo que nos incomoda também. Então, você aponta lá um irmão, esse irmão é mentiroso. Se a gente for ver, a gente também é mentiroso. Então, vamos tomar cuidado com isso. E procurar desenvolver o quê? A compaixão. A compaixão, que é o que nós estamos precisando fazer nesse planeta nosso. Porque a gente está vendo aí as redes sociais, todo mundo se arvorando em juiz, comentando problemas, isso e aquilo, como se tivesse autoridade para fazer isso. Você está entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fica emitindo para o mundo. E lembrando que a vida é um eco. Tudo que a gente emite, volta. Certo? Então, vamos tomar cuidado com isso, procurar desenvolver a compaixão. Está certo? E aprimorar nossas qualidades. Aprimorar. De que forma? Procurar trabalhar mais a humildade. Não é? Porque a humildade é uma coisa que comode as pessoas. Você vê, por exemplo, por que o Chico Xavier vivia rodeado de gente. Aquilo ali é porque ele tinha uma humildade. Ele era uma pessoa humilde. E a pessoa humilde, ela atrai a atenção das pessoas. E a gente vê muito isso. Outra coisa também. A gente tem que procurar trabalhar a bondade. A compaixão. Por que, gente? Por causa da lei de causa e efeito. Eu vejo muita gente aí com medo da vida. Medo de morrer. Medo de ficar doente. Medo de ficar pobre. Entendeu? Medo de ficar sozinho. Então, eu sempre falo para as pessoas. Se você tem medo, procure trabalhar em causas do bem. Porque toda vez que a gente trabalha em uma causa do bem, a gente está gerando o quê? Uma consequência, um efeito, lá na frente. Que vai ser congruente com esse bem que você está fazendo hoje. Então, quer dizer, se você tem medo de ficar velho, medo da doença no final da vida, então faça o bem. De forma sistemática. Porque você vai estar gerando o quê? Uma causa no bem. Se a gente gera uma causa, nós vamos ter o quê? Um efeito. E não preocupar o quê? Com a gratidão das pessoas. Porque eu vejo muita gente aí que faz as coisas para os outros pensando na gratidão. Se você faz isso, você está fazendo pelo motivo errado. Porque se você espera gratidão, você corre o risco de quê? De se decepcionar com a pessoa. E geralmente acontece isso. A pessoa fica magoada, chega para nós. Inclusive no consultório. Ah, eu fiz tudo com meus parentes, fiz tudo por filho, fiz tudo pelos cunhados, amigo. E ninguém, na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. Eu falo, então, meu amigo, lembra, se você fez o bem, você pode ter certeza que esse bem vai voltar para você por outros caminhos. Que o universo, que Deus vai colocar na sua vida. Então, não se preocupe. Todo plantio tem uma colheta. E a colheta, gente, ela é inexorável. Inexorável. Por isso que a pessoa que é julgadora, que fica apontando defeitos dos outros, ela está emitindo o quê? Uma coisa muito desagradável para o universo. Por quê? Porque se ela julga demais, o que vai acontecer lá na frente? Ela vai ser julgada também, com toda a severidade que ela julgou os outros. Por isso que a gente tem que trabalhar a indulgência, a compaixão. Tá? Então, eu sempre recomendo isso. Vamos trabalhar em causas do bem. Vamos procurar fazer o bem. Porque aí você está o quê? Está garantindo o seu futuro. A gente não sabe de que forma essa colheta vai vir. Mas a colheta, gente, ela é inexorável. Plantou, colhe. Se você planta discórdia, você vai colher discórdia. Se você planta batata, você vai colher batata. Eu nunca vi ninguém colher, plantar batata e colher melancia. Então, quer dizer, o universo é muito correto, muito sábio. Então, o que a gente tem que fazer é ter paciência e procurar sempre trabalhar no bem. e sempre trabalhar a bondade em nós. Tá? E procurar olhar a vida também, gente, com muita positividade. Tá? Com muita alegria, com muita confiança. Porque a gente tem que lembrar o quê? Quem é que está no comando desse planeta? O Divino Mestre Jesus. Ele tem gabarito para isso? Claro que tem. Se você confia em Jesus, então fique tranquilo. Tá? Lembra que o comandante desse navio, que se chama Planeta Terra, é Jesus. Tá? Então, nós não precisamos preocupar. Tá? Outra coisa, para a gente combater essa mania de julgar que a gente tem, é melhorar a nossa autoestima e autoconfiança. Tá? Melhorar. Trabalhar a autoestima. Porque a pessoa que não tem autoestima, é igual eu falei, é a questão do complexo de inferioridade que está ali na raiz do problema. Tá? Então, a gente tem que trabalhar autoestima, autoconfiança. Tá certo? Para evitar de ficar julgando. Porque o julgador é isso. Ele fica querendo ver o defeito do outro, apontando o defeito do outro para poder crescer, para subir no tijolinho. Tá? Então, quer dizer, tirando aí as profissões, igual, por exemplo, um juiz, um juiz direito. Tá? Essa é a profissão dele. Ele tem que julgar. Tá? Mas é a profissão. Agora, na vida particular dele, ele tem que evitar também de ficar julgando as pessoas. Tá? Então, quer dizer, lembrar que toda pessoa que fica julgando tem por trás disso uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança e um complexo de culpa camuflado. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que fazer para combater essa mania de julgar. A gente tem que aprender o quê? Utilizar o perdão. Perdoar. E, principalmente, o auto-perdão. Porque é o que eu sempre falo, a coisa mais difícil do mundo, gente, não é só perdoar os outros, mas é se perdoar. Tá? É trabalhar o perdão. Porque a pessoa que sabe perdoar é uma pessoa que tem uma autoestima elevada. Tá certo? E é uma pessoa que se ama. Entende que, por ele ser humano, ele está a caminho da evolução, ele vai escorregar. Vai tropeçar nas pedras do caminho. Então, quer dizer, a gente tem que ter paciência também, não só com as pessoas que nos cercam, mas também ter paciência com a gente mesmo. e lembrar que a gente está a caminho da evolução. E nesse caminho a gente vai tropeçar, vai errar. E se errar, levanta. E se errar, procura não errar mais. Entendeu? Mas vamos evitar de ficar criticando e julgando os outros. Porque muita gente fala assim, ah, mas aí eu faço crítica construtiva. Aí eu falo, crítica construtiva, gente, não existe. Tá? quando você faz na frente dos outros. Para a gente criticar uma pessoa, a gente, em primeiro lugar, tem que procurar o quê? Um lugar muito particular, sem testemunho. E sempre que for criticar, procurar o quê? Usar a técnica do sanduíche. O que é essa técnica do sanduíche? É você começar, por exemplo, aqui está um sanduíche. Então, aqui está, você começa com um elogio. Por exemplo, você vai criticar um filho, chamar a atenção de um filho. Você fala assim, meu filho, eu te amo. Você é um menino inteligente, é um menino capaz. Mas está acontecendo isso, isso, esse comportamento inadequado que eu não aceito. E aí encerra aquela crítica, aquela censura com um elogio. Então, começa com um elogio, fala o que tem que falar e termina com um elogio. E aí você termina com um elogio e fala, meu filho, eu sei que você vai conseguir, porque você é muito inteligente. Então, quer dizer, sempre que for criticar alguém, procurar usar o quê? A técnica do sanduíche. Isso serve para a pessoa que tem empregado, funcionário, colega de trabalho, marido, esposa. Sempre procurar usar o quê? A técnica do sanduíche. Para não ferir tanto a pessoa. E lembrar também. Outra coisa também que o julgador tem que aprender também. Assumir os próprios defeitos e parar de ficar projetando no outro. Ou melhor, refletindo no outro também. Porque o problema da pessoa que julga, que tem mania de julgar, ficar criticando os outros, criticando o governo, criticando o colega de trabalho, essa coisa toda, é a pessoa que geralmente tem dificuldade de assumir o próprio erro, os próprios defeitos. E passa a vida toda vendo defeito do outro. E isso aí explica o quê? Aquela parte no Evangelho que fala sobre a questão da trave. Que a pessoa vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que tem no próprio olho. Então, quer dizer, se a pessoa for entender pelo lado da psicologia, por exemplo, ela vai ficar com vergonha. Porque todo julgador é uma pessoa que tem problema. uma pessoa orgulhosa que não sabe assumir os defeitos, não aceita. Então, quer dizer, a pessoa que tem mania de julgar, a primeira competência e virtude que ela tem que tentar desenvolver é a humildade. Humildade de aceitar. Humildade de saber que ela não sabe nada, que ela está aprendendo. A humildade de saber que tem sempre alguém que sabe mais do que a gente. e quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Para quê? Para aprender. Porque ninguém sabe tudo. Às vezes eu falo, por exemplo, muitas coisas importantes que eu aprendi na minha vida, eu aprendi com pessoas muito simples. Pessoas até semi-analfabetas. Então, quer dizer, a gente tem que valorizar tudo, viu, gente? e tomar cuidado com o julgamento. Tá? Porque com a medida que a gente julga as pessoas, nós também seremos julgados. Tá certo? Então, essa lição, por exemplo, aqui do Cristo, ela é muito importante. Resolve um monte de problema na nossa vida. Porque, você vê, tem muita gente aí que nos procura no consultório com problemas emocionais e tal. E por trás a gente vai ver a pessoa que fica julgando os outros, criticando, apontando o dedo para os outros. Então, vamos tomar cuidado. Porque isso aí traz uma série de problemas na vida da gente. Tá? Tá?